Quais são as coisas mais deste mundo? Bom, primeiro, o que é o mundo aqui? O mundo aqui é o sistema. Sistema político, sistema religioso, sistema econômico, sistemas, sistema cultural, sistema... quaisquer abordagens que você queira dar. É o sistema. O sistema que a gente construiu. E o texto diz que esse sistema pode se tornar um instrumento da maldade. Um instrumento da maldade. E que a verdadeira religião não se mancha, não se contamina com isso. Então, por exemplo, quando é que o sistema vira um instrumento da maldade? Quando, por exemplo, o sistema é contra o bem das pessoas. Quando o sistema, por exemplo, acaba com o sistema de proteção ao trabalhador e à trabalhadora. Faz uma reforma trabalhista que precariza o emprego, que diminui os salários, que tira os direitos do trabalhador e da trabalhadora, e que promove desemprego. E pior do que promover desemprego, promove falta de empregabilidade. Ou seja, não é que não tem emprego, é que não tem mais onde trabalhar. Duro, né? Então, o sistema, quando chega aí, é um sistema maligno. E a religião verdadeira não se mancha com essas coisas. Por exemplo, quando o sistema, ao invés de proteger o cidadão, a cidadã, e de incentivá-lo, e incentivá-lo à vacina, à saúde, à busca pelos seus direitos, pelo seu bem, pelo contrário, mantém essa pessoa na ignorância, explora a mente, entendeu? Cria fake news e dissemina mentira, faz as pessoas desconfiarem da ciência, da verdade, e ao invés de apoiar, de abraçar a verdade científica, sai acreditando em qualquer mentira. Então, isso é um sistema maligno, que ao invés de levar a pessoa à cura, à libertação, ao progresso, à vida, à educação, a leva a uma situação de se expor à morte, de se expor à ignorância, de se expor ao desespero, ao desemprego, à fome, à situação de rua. Então, o sistema virou maligno. Então, isso é um mundo maligno. A verdadeira religião não se mancha com isso. Pelo contrário, a verdadeira religião protege os vulneráveis. Os órfãos, as viúvas, as pessoas em maior vulnerabilidade. As crianças, por exemplo. E hoje, proteger as crianças é vaciná-las. Ser contra a vacinação infantil é condenar uma criança à morte. Ou ao risco da morte. Não é? Porque, assim, é lamentável quando você morre. É óbvio. Um montão de gente vai chorar. É uma angústia, uma dor. Agora, quando você morre por uma enfermidade para a qual existe vacina, aí não é só lamentável, né? É criminoso.